em 2023 eu realizei um grande sonho e comprei o carro que eu sempre quis quando criança meu Deus do céu vai um Audi TT conversível mas no final do ano de 2023 eu acabei sofrendo um acidente com meu melhor amigo e o meu carro e perca total eu fiquei basicamente três meses devastado com essa notícia porque eu não saberia o que ia acontecer não saberia se eu ia receber mas hoje do mundo tá mais shapeado que você não espera aí em 2023 cadê eu realizei um grande sonho e que eu comprei um carro que eu sei ah cala a boca mano cala a boca menor fibras estamos falando de fibras eu posso não ter o shape mas eu não tenho a caspa no cabelo olha a caspa aqui no cabelo tem TDAH e agora tem caspa hoje rapaziada eu recebi a melhor notícia que eu poderia ter 2024 agora começou com o pé direito no final do ano eu infelizmente sofri um acidente com meu carro antigo um Audi TT conversível vocês podem ver aí as fotos mano ficou destruído o carro por com a molecada que vocês acham dessas correntinhas assim tá ligado de cruz tudo bonitinho vocês preferem tipo assim uma correntinha lisa tá ligado ou vocês preferem uma correntinha que tem um pingente uma cruz assim manda aí manda aí manda aí para mim não é bom a gente pegar e argumentar também porque eu também tô precisando comprar umas correntinhas completo e aí mano eu fiquei correndo atrás do seguro e vai de lá e vai de cá e liga e desliga mano foi uma dor de cabeça inteira mas hoje tudo se resolveu eu finalmente recebi o valor do meu seguro e o que era impressionante eu tinha feito um vídeo eu achei que eu ia receber uma quantia muito menor por que rapaziada lá no seguro tava tendo um erro que o meu carro tava sendo passado como uma outra classe só que agora tudo se resolveu eu recebi o valor do carro integral e chegou o momento de eu dar essa notícia para vocês e para os meus amigos mano porque vocês devem ter percebido eu parei de postar tanto vídeo eu fiquei triste mano que desanimado porque era o carro dos meus sonhos era aquele ao de ter infelizmente ele tinha ido embora e como eu sempre falo o gui mano tem um carro pica pra você irmão carro pouco usado quatro mil quilômetros sportage v8 biturbo pva pago único dono não fumante carro de final de semana irmão é top o tempo de deus é o mais certo deus mano escreve certo por linhas tortas com esse valor que eu recebi a minha a nossa linha tá torta então em chate se deus tá escrevendo certo a minha linha então ela tá de sacanagem viu viado sem brincadeira nenhuma viu a minha a minha linha ela tá assim ó e com tudo que eu poupei nesse meu tempo que eu já tava poupando galera eu vou poder comprar o carro dos meus sonhos isso mesmo eu sempre falei mano que eu cria um carro específico e agora eu vou começar a grande saga do meu carro novo então você aí do outro lado da telinha eu já pode comentar aqui embaixo pausa agora esse vídeo e comenta qual carro você acha que eu guinobzinho tá bom vamos lá deixa eu ver aqui é Porsche Porsche cadê ninguém tá mais falando Porsche mas ninguém comentou nada 2 vou pegar e lembrando que a gente tá chegando na marca de 5 milhões de inscritos então rapaziada eu quero pegar um carro que seja marcante na minha vida que fique mano tipo marcado tá ligado o carro dos 5 milhões de mais de meio milhão de real que carro que custa 500 mil reais só vai vai ter que ver tipo assim que ele vai querer né mano é carro acima de meia milha ó assim ó não bonito 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 só essa roda a roda aí também tá mais ou mesmo a carro é bonito pra caralho porra pelo amor de deus mano pelo amor de deus muito bonito olha isso deixa eu ver tem 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 algum em londrina que o pessoal como como eles começam a pegar ó ó ó ó tem três aqui hein esse aqui é bom hein mano ó ó ó ó calma lá calma lá não esse de 700 aqui ele não vai pegar outro que tá em londrina hein e esse aqui tá bonito hein esse aqui tá bonito demais hein alô guilherme nossa se ele 朋友 vai comprar isso aqui vai ficar muito lindo ó ó ó roda bonita até que destaca um com o pouco a capota é a cara do guilherme tá isso aqui hein tá na higienópolis é sequinho ó meu deus o céu só esse só o óculos aqui néDO guilherme já passou por aqui pelo amor de deus hein acabou dando nossa, bonito, hein, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, cadê, cadê, aplicativo, Higienópolis, destaques, tem destaque aqui, 119 semanas, não, 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 não tem, nossa, Corvette C6, cara, e chegou o carro e ele não anunciou, hein, chegou o carro e não foi anunciado esse aqui, hein, vocês perceberam que, tipo assim, não tem anúncio dele, não tem anúncio, ó, não tem anúncio desse carro aí, não é possível que a gente já vai acertar agora qual que é o carro, não, 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 pera, 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 eu já, já acertamos? Num vídeo do Bruno aparece um novo vídeo do carro, salve, salve, pera, 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 deixa eu ver, Lamborghini, ô, 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 ou, calma lá, Ai filho, fodeu, e o que que eu vou fazer agora? Fazer minha fezinha pra mim com, que que é isso aqui, 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 chate, É igualzinho Um desenho de uma Porsche Boxer Não tem como Olha aqui É igualzinho o desenho de uma Porsche Boxer Isso aqui, mano É uma Porsche Boxer, um novo carro do Gui, mano A roda, dá pra perceber? A roda, ela é clara Ela é clara, não é? Será que é aquela Porsche que a gente tava vendo aqui, mano? Mano, eu posso estar enganado Mas pode ser aquela lá mesmo, hein, mano? Cadê? Eu tô achando que é ela mesmo, hein, chate? Caralho, mas... Mas já? Já? Não, peraí, 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 peraí Será que é aquela? Mano, pode muito ser esse carro aqui, mano Pode muito ser esse carro aqui, ó Roda, é... Em... Escovado, né? É 100 reais de... O que parece também ser um aço escovado Um preto, a capota vermelha Será que tem? Banca lá na Cassino Pix Pra vocês conseguirem... Lamborghini do Léo Porque de verdade... Bom, galera, recado... Da ferrada, mano É, rapaziada O bagulho tá louco Tá feio pro meu lado Bom, galera, recado... Só isso? Não mostra mais nada? Aquela bundinha ali, mano Parece muito de Porsche Boxer, mano Ó, essa bundinha aqui, tá ligado? Essa bundinha aqui, ó Tá vendo, ó Essa bundinha aqui Será? Não é possível que a gente já acertou Ele não... Aqui no final ele não vai... Ele não vai mostrar mais nada, né? Ele não vai mostrar, né? É, ele não vai mostrar Ele não vai mostrar É, mano, mas eu acho que é esse carro aí mesmo, hein? Tamo junto, valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.